Atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, é só todos que se acomodem confortavelmente e que por gentileza apertem os seus cintos. Atenção tripulação de bordo, checar equipamentos, testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. Atenção tripulação de bordo, não é? Atenção tripulação de bordo, que tem a mentalidade no seu gesto. Atenção tripulação de bordo, que tem a mentalidade no seu jardim? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado.